Hey guys, how's it going? E hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de gramática, né? Nosso curso de gramática essencial, que vai aí do básico até o intermediário e avançado, pra poder te ajudar e compreender um pouquinho melhor essa língua fantástica, maravilhosa, mas que às vezes acaba dando um nó na nossa mente. Então o meu objetivo é simplificar o inglês, né? Demonstrar pra você os pontos mais importantes da língua sem precisar ficar preso em decorar essas regrinhas e tudo mais. Então é trazer de um modo prático e, obviamente, dinâmico pra você aprender e compreender melhor. E hoje o tema da aula são as question words. O que é isso? O que algumas pessoas chamam de partículas interrogativas são palavras que são tradicionalmente uma pergunta, elas fazem parte de uma pergunta. Só uma observação, às vezes, e em muitos casos, essas palavras também podem vir na afirmação, tá? Mas esse não é o objetivo da aula hoje. Hoje é pra você compreender elas no sentido da interrogação, elas como uma partícula interrogativa, ok? E elas são de extrema importância, pessoal, porque elas, como elas são uma partícula interrogativa, elas vão no início da frase, logo no início da pergunta, entende? Então, se você não entende, se você ainda não tá fixado na sua mente o que ela significa, então, por exemplo, às vezes a pessoa pode perguntar, where are you from? De onde você é? Mas esse where não tá ainda memorizado na sua cabeça? Você pode entender que ela perguntou como que você está, e aí você vai responder errado. Então, ela é como se fosse um guia, um norte. Então, a aula de hoje é muito importante, principalmente se você ainda se confunde com as partículas interrogativas, pra você fixar isso de uma vez por todas, e pra quando alguém te fazer uma pergunta, o seu cérebro já tá acondicionado. É a mesma coisa que quando alguém te pergunta, what's your name? Você já não pensa mais pra responder, what's your name? Isso já é automático, entende? E assim como essa frase já foi internalizada em você, você precisa internalizar outras frases. E uma forma fácil de fazer isso é compreendendo as partículas interrogativas, alright? Então, bora começar a entender o que são essas question words, então. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Who's Lucia? She's a new girl at school. Ela é uma nova garota na escola. Então, a partícula interrogativa, a question words aqui, é o who, que é o quem. Mas existem outras mais. Vamos conhecer essas outras partículas interrogativas. Então, aqui eu tenho a nossa tabelinha com a question words, o verb, que é o verbo, e o subject, que é o pronome pessoal. Já trouxe nesse esquema pra você poder compreender perfeitamente como que fica a construção da frase com essa question words. Então, vamos lá, ó. A primeira question words é o who, que é o quem, né? Então, ele é usado com pessoas. Who is he? Quem é ele? Quem é ele? Who is he? Ok? A segunda question words, observa, gente, a estrutura. Isso é algo importante. O inglês, ele tem muito padrão. Por mais que às vezes pareça que foge do padrão, mas ele tem uma lógica por trás. Quando você consegue compreender a lógica, mesmo se você ainda não estudou alguma coisa, você vai responder intuitivamente, tá? Isso é uma coisa que eu ensino muito por dos meus alunos, dos meus cursos fechados. Que é ele entender isso daí, o padrão da língua, porque depois fica muito mais fácil. Depois eu tenho a question words, what, que é o que ou qual, dependendo do contexto. E aí eu vou usar um verbo, esse, por exemplo. What is your name? O subject, no caso, a pessoa que está executando alguma ação ali, é o your name, alright? Que aí às vezes a gente não precisa usar só o pronome pessoal. A gente pode usar complementos que representam esse pronome, como é o caso o your name, alright? Depois eu tenho um outro question words, que é o where, que é usado para lugares. Onde, é o que significa onde. Deixa eu ir escrevendo aqui. Então, what significa o que, ou qual. Where significa onde. E aí, por exemplo, where are they? Onde eles estão, ok? Observa mais uma vez a estrutura. Olha, eu tenho a question words logo no início. Depois eu tenho o verbo, no caso o verbo to be que está sendo usado. E depois eu tenho o subject, que é o pronome, a pessoa. Depois eu tenho o when. O when significa quando. Então, é para você fazer perguntas sobre datas, quando alguma coisa aconteceu, alright? Depois eu tenho o when is the concert. Quando é o concerto. Depois eu tenho o how old. que na verdade aqui, a question words é o how, tá? É o como. Só que o how old acaba sendo uma question word também. Acaba sendo uma expressão, que é quantos anos, né? Qual idade ou quantos anos, como você preferir traduzir. Ok? Esse how, na verdade, nas aulas seguintes, eu vou te mostrar que esse how, ele vai com um monte de coisa. How much, how many. Então, ele vai ter outras aplicações também, tá? Mas, a princípio, vamos entender como, que ele significa como. E aqui, nesse caso, no exemplo que eu trouxe, é se referindo à idade. Qual a sua idade, ok? Mas, ele também é muito, você talvez já viu várias vezes, ele, nessa pergunta aqui. How are you? Como você está, ok? Então, é só mais um exemplo que eu trouxe aqui, ó. How old are you? Quantos anos você tem? Ou qual é a sua idade? Como você achar melhor traduzir. Então, olha só. Algo importante que eu trouxe aqui no watch out. We make questions with question word plus question form of the verb plus subject. O que isso quer dizer? A gente faz as perguntas, primeiro, colocando a question word, que são essas aqui que você acabou de aprender. Who, what, where, when and how old. Depois, você vai colocar o verbo, que no caso, a gente está usando o verbo to be. E aí, só depois, o sujeito, tá? Então, isso é importante porque é o seguinte. Você lembra, por exemplo, quando a gente aprendeu logo na nossa primeira aula, o subject pronounce, os pronomes pessoais? Então, por exemplo, uma frase afirmativa. He is an actor. Ele é um ator. Então, a gente sabe que essa é a construção. Pessoa, verbo e o complemento, que no caso é an actor. Quando eu estou fazendo uma pergunta com o verbo to be, o verbo to be vai para frente. Qual que é o verbo to be nessa frase? He is an actor? É o is. Então, is vai para frente. Depois, continua o sujeito e aí sim o complemento. Is he an actor? Beleza. O que acontece? Como eu estou fazendo uma pergunta com question words, não vai mudar, tá? Essa construção aqui de que, por ser uma pergunta, o verbo vai na frente, ele continua, gente. Então, às vezes, olha aqui no exemplo que eu coloquei aqui no watch out. Às vezes, o aluno quer colocar what it is, porque acha que já é uma question words, foi para frente, já transformou toda a frase em interrogação. E isso está errado, tá? Então, quando eu estou usando uma question words, continua do mesmo jeito. A regrinha de você fazer uma pergunta, colocando o verbo to be na frente, permanece. Ela continua, tá? Então, não muda nada em relação a essa regra de fazer interrogação. Beleza? Vamos fixar um pouquinho aqui, então, com uma atividade, ó. Complete the sentence. Deixa eu apagar aqui para ficar limpinho. Complete the sentence with the correct question words. Então, complete as frases com a partícula interrogativa correta. Aí, eu tenho aqui a primeira, que é How old are you? I'm 14. Então, a dica que eu te dou é observa a frase toda, sobre o que essa frase está falando. Ela é sobre o que? A que ela está se referindo? Que aí você vai entender qual daquelas question words a gente precisa usar. Então, vamos lá. Aqui, número 1. Alguma coisa? Is there? She's at school. Qual é a resposta? She's at school. Ela está na escola. Então, para alguém responder que ela está na escola, qual foi a pergunta? Provavelmente, onde ela está. Então, onde? Qual é a question word que eu uso? Where? Onde? Vamos conferir? Olha aí, isso aí. Where is Sarah? Onde está a Sarah? Ela está na escola. Ó, número 2. Alguma coisa? Is he? He's my grandpa. Ele é o meu pai. Então, se ele está explicando que ele é o seu pai, o que será que a pessoa perguntou? A pessoa vai responder do nada, ele é meu pai. Não, a pessoa perguntou quem é ele. Então, quem que eu uso? Qual partícula interrogativa eu uso para quem? É o who? Vamos conferir? Who is he? He's my grandpa. Número 3. Alguma coisa? Is it? It's a rabbit. Ok, ó. Então, isso é um coelho. Então, para alguém perguntar se isso é um coelho, qual foi a pergunta? Provavelmente, o que é isso? Se eu mostro alguma coisa, o que é isso? Então, o que? Qual é a partícula que eu uso? What? Bora conferir? What is it? What is it? Então, observa que eu estou linkando as palavras também, tá? What is it? É mais comum eu linkar, é juntar as palavras. What is it? It's a rabbit. Isso é um coelho. Número 4. Alguma coisa? Is the soccer game? It's on Saturday. Então, ele está perguntando alguma coisa sobre o jogo de futebol e aí a pessoa está respondendo que é no sábado. Então, para alguém perguntar que alguma coisa vai acontecer no sábado, provavelmente a pergunta foi sobre o quê? Quando? Qual é a partícula interrogativa que eu uso para quando? When? Bora conferir? When is the soccer game? Quando é o jogo, a partida de futebol? Número 5. Alguma coisa? Is Lionel Mass? He's a famous soccer player. Então, alguma coisa sobre o Mass e depois responde que ele é um jogador de futebol famoso. Então, para alguém explicar quem é uma pessoa, qual foi a pergunta, provavelmente feita? Perguntou quem é a pessoa. Então, quem? Qual é a partícula que eu uso para quem? Who? Who is Lionel Mass? He's a famous soccer player. Depois, alguma coisa? Is Paris? It's in France. Então, está perguntando sobre Paris e depois está falando que está na França. Se está na França, está perguntando provavelmente onde, onde fica Paris? Fica na França, está na França. Então, qual é a partícula que eu uso para onde? Where? Vamos conferir? Where is Paris? Onde está Paris? Onde fica Paris, né? A tradução literal é onde está? Mas aí, para ficar uma tradução mais natural, que eu falo, você vai falar fica, né? Onde fica Paris? Que é como a gente normalmente fala em português. Depois, número 7. Alguma coisa? Time is English. It's at 9 a.m. Então, está perguntando alguma coisa sobre o inglês, provavelmente a aula de inglês. E depois está falando que é as 9 horas da manhã. Então, provavelmente perguntou qual é a hora da aula de inglês. Por que eu sei isso? Porque ele está respondendo a hora. It's at 9 a.m. Então, qual? Eu vou usar what. What se refere ao que ou qual? Vamos conferir se é isso mesmo. What time is English? Is English class? Faltou o class aqui. What time is English class? Qual hora é a aula de inglês? Então, gente, vocês viram que é simples, é tranquilo as question words. É impressionante. Eu dou aula tem muito tempo e eu sempre vejo que às vezes você pergunta uma coisa como where. A pessoa acha que está perguntando sobre como ela está ou onde fica tal coisa. E não é. Então, você precisa sim memorizar essas partículas interrogativas, as question words. Porque ela é o guia, ela é o norte. A partir dela que você vai saber a que aquela frase se refere. E assim você não vai cometer nenhum tipo de ato falho. Entende? Então, a minha dica é, bate os arquivos que estão aí para você praticar, pratique, construa frases usando os partículas interrogativas, faça perguntas, imagine as respostas, tá? Porque essa é a forma de você fixar. Não adianta nada você assistir a aula e não praticar, não fixar isso na sua mente. E a fixação é que vai garantir que essa informação seja armazenada na memória de longo prazo. Então, galera, that's it. See you. Bye, bye.